A Semana Nacional do Trânsito começou em todo o país. Ela segue o Código Nacional do Trânsito e acontece entre os dias 18 e 25 de setembro. Aqui em Santa Catarina, a campanha é coordenada pela Polícia Militar junto à Polícia Rodoviária Militar. Ao longo da próxima semana, várias ações de conscientização para aumentar a segurança no trânsito devem ser realizadas pelo Estado. Iniciando mais uma Semana Nacional do Trânsito, prevista no Código do Trânsito Brasileiro, período do ano em que a gente usa de todos os nossos esforços para dizer para as pessoas que elas têm que tomar cuidado quando estão na via pública. E a Semana Nacional do Trânsito é um momento de celebração, mas a gente precisa fazer ela reverberar durante todo o ano. porque sempre tem alguém te esperando em algum lugar. Então, nós precisamos fazer esse trânsito seguro, os nossos deslocamentos seguros, para que a gente possa sempre voltar e sempre encontrar as pessoas que estão esperando por nós.